O poeta é o ser que, na rasante do voo submerso do instante, absorve o perfume da vida, espalhando pelo sopro do beijaflor ao vento a semente do sensível. O som das palavras vibra em nossas células ao pulsar o tambor. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Embalando, na beleza do dia, a contínua permanência de se encantar. Paulo Sabino, nosso Paulino, é este ser poeta encantador de emoções cotidianas que permeiam a profundeza de nossas sensações. Entre Parangolé e Julinos, celebramos teu aniversário, Paulino, pulando a fogueira irresistencial nesta noite de São João. São João, eu quero brincar, quero soltar meu balão e coquinhos queimar. Na fogueira de São João, eu quero brincar, quero soltar meu balão e coquinhos queimar.